Eu falei assim, cadê os nossos repórteres? Será que tá no meio do toró d'água? Não, ela tá lá dentro da Câmara de Vereadores. Não tá acontecendo a sessão desse momento, mas hoje foi dia de sessão. E o que foi discutido na Câmara de Vereadores de Maringá, você ao vivo, Letícia. Boa tarde, Salsicha, boa tarde a todos. Bom, como eu estou aqui na Câmara, eu vou trazer duas informações para a população que está nos assistindo agora, tá? Sobre duas leis diferentes. Primeiro, vou falar sobre a lei, sobre a ZEIS. A ZEIS significa Zona Especial para Habitação de Interesse Social. Essa lei foi criada pela Prefeitura de Maringá e aprovada já na Câmara Municipal anteriormente. Então, ela já existe, tá, Salsicha? E para que serve? Serve para ajudar essa população que aguarda por uma casa própria. Principalmente aquelas famílias que possuem aí uma renda mais baixa. São aqueles condomínios, então, com alguns blocos e prédios, né? Os apartamentos que são distribuídos a essas famílias que esperam por ter um apartamento, uma casa própria. Então, o que aconteceu hoje aqui na sessão durante essa primeira discussão? Foi apresentada uma alteração desta lei e foi aprovada com 12 votos favoráveis. Além disso, o Poder Executivo criou uma lei, um projeto de lei complementar a essa da ZEIS que já existe. Esse projeto de lei também foi aprovado por unanimidade, ou seja, com 15 votos favoráveis. E o que que acontece? Com a aprovação desta lei, né? Dessa lei complementar, o imóvel que existe lá na Gleba Ribeirão Pinguim passa a ser considerado também ZEIS. Ou seja, uma zona especial de habitação dessa população que está neste aguardo da casa própria, tá? Então, Gleba Ribeirão Pinguim tem um imóvel que passa a ser ZEIS. Vamos falar agora de uma outra lei, porque nesta semana aconteceu, então, uma audiência pública no auditório Hélio Moreira, realizado pela Secretaria da Fazenda. Por quê? Porque, Salsicha, já foi criada, a Prefeitura já criou a Lei Orçamentária Anual, que é o LOA, né? Para 2023. Esta lei prevê aí 2,6 bilhões de reais para o ano que vem, 27 a mais do que foi previsto no orçamento para este ano. E aí, o que que aconteceu? Esta lei chegou à Câmara, ainda não foi votada. Os vereadores têm até a última sessão do ano para aprovar esta lei, sendo aprovada a volta para o prefeito Luiz Sismaia e eles fazem, então, a sanção, tá? Então, primeiro, a ZEIS aprovada tem alteração em uma lei complementar, que é daquele imóvel da Gleba, e essa segunda lei, da Orçamentária Anual, chegou à Câmara, mas ainda não foi votada. Provavelmente, a gente aqui do Balanço Geral vai acompanhar quando acontecer essa discussão aqui na Câmara, e a gente vai trazer a resposta dos vereadores a respeito do orçamento de 2023 criado pela Prefeitura de Maringá. Tá aí, então, a informação ao vivo, direto da Câmara, só para o povo entender essas seis aí, é assim, ó, eles pegam um lote grande lá na Gleba Pinguim e eles colocam nesse projeto para se fazer casa mais barata para o povo. Não é que vai ser casa de graça para o povo, não, que faz tempo que não faz casa de graça para dar para o povo, né? Que, na verdade, todos os políticos falam assim, ó, se eu ganhar, eu vou construir casa de graça para o povo morar, vou dar a chave, você, Maringaense, que está esperando na fila 20 anos, você vai ganhar sua casa própria. Não é assim não, moça. Vão fizer o mapeamento, Gleba Pinguim, vai ter o terreno, e eles vão construir, por exemplo, aqueles apartamentos mais em conta para o povo depois financiar, que tem aí, que é mais barata a prestação. Então, é só para vocês entenderem isso, tá? Não é que é para dar casa de graça para o povo, não. Sobre o orçamento, todo ano o prefeito pede para a Câmara liberar para ele gastar o dinheiro do ano seguinte. E esse ano ele está pedindo a liberação para gastar 2 bilhões e 600 milhões de reais para o ano que vem. É dinheiro, né? Rapaz, se for gastar tudo isso, vai ser um canteiro de obra, Maringá vai ser o maior canteiro de obra do Paraná. Deixa eu fazer a pergunta para você, vai, já está a enquete lá? Então, pera um pouquinho, vou fazer uma pergunta para você. Uma enquetezinha para o dono do dinheiro.